E ainda durante os trabalhos parlamentares desta manhã, os deputados aprovaram por unanimidade o voto de pesar pelo falecimento de Serapeão António Oliveira. Nhavão, uma figura destacada da Ilha da Bovista, ex-deputado da nação, Nhavão era o mais velho compositor de Cabo Verde, compôs coladeiras e mornas emblemáticas, foi deputado nacional entre 1980 e 86, faleceu na semana passada aos 100 anos.